Vida e aposentadoria com Hilário Bock A calculadora do INSS é confiável. Nesse momento crucial da vida, onde a pessoa vai pedir aposentadoria, ela quer saber quando ela vai se aposentar, quanto tempo falta para aposentar e o que ela faz, acessa o site da Previdência Social. E lá, de fato, tem uma calculadora. Mas aí é que vem a pergunta. É confiável essa calculadora de aposentadoria do INSS? Eu não posso dizer que ela não é confiável. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Ela não prevê todas as possibilidades de aposentadoria. Ela não vai te dar uma resposta específica. Ela diz quando você vai se aposentar. Mas você mesmo vai tirar as suas conclusões. de onde o INSS tira as informações para saber ou para te dizer quando você vai se aposentar. Do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário. Agora, você, se já viu o seu CNIS, você já deve ter percebido algumas coisas. Ou de outras pessoas também. Não tem todas as informações. Ou seja, faltam informações. Tem informações que sequer é do segurado. E também tem erros. E o próprio CNIS, lá na última linha, escreve. Todas as informações desse extrato previdenciário podem ser corrigidas a qualquer momento. Isso significa que eles não são corretos. E aí eu te pergunto. Você vai decidir a sua vida de aposentadoria em uma calculadora que tira todas as informações de um banco de dados que pode ser corrigida a qualquer momento? É confiável? Vida e Aposentadoria com Hilário Bock